Bem-vindos, Leonina, aqui é o nosso canal, seu signo aqui, muito obrigado pela visita, você é novo, se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixa o seu like, quiser receber novas notificações, né, é só ativar o sininho aí para você receber notificações, muito obrigado, ok, aqui vão ter todos os signos, então por favor, compartilhe nossos vídeos, vão ter todo mês previsões, e sempre as nossas previsões em dois vídeos, o primeiro e o segundo, ok, para não ficar um vídeo extenso, então eu coloco primeira semana e segunda em um vídeo, e você pode esperar no final aqui desse vídeo, tem a tela final lá, né, para você pegar aí já o endereço e ativar já aí para a segunda previsão, desse próximo signo, né, esse leão que eu estou falando, então vamos lá, vamos saber de leão, como é que será o amor leonino, como é que será o amor aí na primeira e segunda semana do mês de abril, leonino, vamos saber, vamos lá, primeira, primeira, segunda, vamos saber aqui, saiu aqui a carta da aliança, e a carta aqui da foice, então saiu aqui a carta da aliança, leonino, na primeira semana de abril, para você no amor, a carta da aliança, né, ela fala assim, de repente aí, vem um pedido de casamento, aí um pedido de namoro, compromisso, ok, ela fala de união, ok, então é um momento de parceria, né, você com o seu parceiro ou parceira aí, está no momento, né, de firmar o compromisso, né, isso é muito bom, né, para o relacionamento, para perpetuar, e a gente está falando aqui da segunda semana, saiu a carta aqui da foice, ela diz o seguinte, diz que você colhe o que você planta, então, com certeza, se você semeou, plantou amor, você pode esperar muito amor aí, já nessa união aí, né, quando firmamos um casamento, um pedido de namoro, um compromisso, é porque realmente não há onde está estabilidade, né, e promete muito amor, ok, para você, primeira e segunda semana, vamos saber então, como é que será aí, trabalho e finanças para você, Leonino, vamos lá, saber aqui, como é que será, primeira, segunda, saiu a carta aqui do homem, e a carta aqui do livro, então, saiu a carta do homem aqui na primeira semana, Leonino, ela explica que está beneficiando aqui, né, na primeira semana, os Leoninos aí, né, vão ter muito sucesso, né, em relação também ao emprego, como também você, Leonino, pode ter ajuda de alguém aí, para conseguir um emprego, uma pessoa do sexo aí, né, do sexo masculino, um amigo seu, pode estar trazendo boas notícias para você aí na primeira semana, aqui na segunda saiu a carta do livro, ela favorece os estudos, cursos, né, ok, testes de emprego, sorte na seleção de trabalho, então, você que está desempregado aí, ó, as duas aí, ó, estão beneficiando as pessoas que estão desempregadas aí, que estão esperando alguma notícia boa, então, pode esperar aí, você que está, esperar sucesso para você aí, de um novo emprego aí, com certeza, quando a gente fala de emprego, novo emprego, nova função, a gente vê as finanças são favorecidas, ok, vamos saber agora como é que está a saúde, para você, Leonino, na primeira e na segunda semana, primeira, primeira, cinco da semana, vamos lá, saiu a carta das nuvens, saiu a carta aqui dos caminhos, então, na saúde aqui, Leonino, na primeira semana, saiu a carta das nuvens, a carta das nuvens, ela fala assim, ela fala de confusão mental, assim, você um pouco aédio, né, ok, com cabeça nas nuvens, mas é um momento assim, passageiro, tudo voltará ao seu eixo, ok, a gente está falando da saúde, tudo voltará ao seu eixo, né, e aqui tem a carta dos caminhos, a carta dos caminhos significa, né, você escolheu o caminho certo, de repente, você está num momento aí, que você está vendo sinais em seu corpo, né, que precisa de um cuidado maior, né, de uma dieta, né, de você entrar em exercício, esse pode ser o momento de você escolher o melhor caminho para você, e geralmente esse caminho, ele vem de aprendizado, né, ele vem para a gente, para crescer, ok, então, é justamente isso, você, de repente, vai escolher para uma opção bem melhor para a sua saúde, ok, então, aí, ó, só esperar aqui no final do vídeo, você vai ter aí, já o chamado para você ir para o próximo vídeo, muito obrigado.